Se você fica cansada, você desce e para um pouco E com uma vez, fica de novo E com uma vez, fica de novo E com uma vez, fica de novo Se você fica cansada, você desce e para um pouco Se você fica cansada, você desce e para um pouco E com uma vez, fica de novo 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 Vai sentando devagar Vai quicando sem parar Vai sentando devagar Vai quicando sem parar Vai senta, 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 senta no devagar Mas essa é a didida pra representar a colherada Se você fica cansada, você desce para um pouco Pica uma vez, pica de novo Se você fica cansada, você desce para um pouco Pica uma vez, pica de novo Pica uma vez, pica de novo Pica uma vez, pica de novo Se você fica cansada, você desce para um pouco Se você fica cansada, você desce para um pouco Pica uma vez, pica de novo Pica de Nica de Nica de novo Pica uma vez, pica de Nica de Nica de Nica de novo Guba Vodico, Vodico , Guba Vica, Vodico , Mago Vico, Mádico , M40 Uma vez Chica de smika 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 je Mas é sa e a didigo pra representar a colederá da Acoleada Tchau, tchau.